Música Fala seu xarope que não deixam de treinar nem um dia André Aquiles aqui canal falando de tri e no vídeo hoje a gente vai fazer o que? Vamos falar de planilha de triatlon sprint, beleza? Como eu sempre comento aqui, nem eu, nem ninguém aqui da família ou da equipe é professor de educação física ou coach no entanto eu já fiz Ironman completo, já fiz 70.3, já fiz o olímpico, já fiz sprint ou seja, já fiz todas as distâncias, podem imaginar mais gente daqui também então a ideia aqui é a gente aproveitar todo o conteúdo que a gente tem disponível principalmente desse rapaz aqui que é quem vai ajudar a gente com o conteúdo hoje Lance Watson, ele sempre coloca conteúdo maneiro ele é um Ironman coach e aí ele deixou aqui um passo a passo de oito semanas para você fazer seu primeiro sprint tem algumas coisas que tem que prestar atenção aqui logo no começo que é o seguinte antes de começar esse plano o que ele comenta aqui você deveria estar em boas condições de saúde o que significa isso? que você deveria conseguir nadar 100 metros sem parar andar 20 minutos de ciclismo também sem parar, ininterruptos e 10 minutos de corrida você consegue fazer isso? você está pronto para começar você não consegue? se preocupa em fazer isso e está apto para fazer isso para depois começar beleza? então esse é meio que o básico mas vocês vão ver que aqui o plano é bem fácil e está feito para você ir crescendo gradativamente ah, tem alguns erros de tradução aqui do Fernando que eu não vou nem falar nada nos comentários vocês vão ver essa doideira aqui isso é o Fernando não esquece também de deixar aí um hashtag chupa o Fernando na descrição por quê? para a gente sacanear o Fernando só por isso, beleza? então conto com você deixa aí um hashtag chupa o Fernando para a gente sacanear ele Rate of Perceived Exertion RPE o que é isso? isso daqui isso é uma o número de referência que a gente vai usar para que peso que pressão eu vou colocar para cada treinamento o que é isso? a gente vai treinar por zona isso é muito comum para quem faz treinamento de atletismo no geral então eu, por exemplo, com o meu treinador eu sempre uso a zona de treinamento exatamente como o Lance deixou aqui são cinco tá? tem gente que usa as diferentes no entanto a mais comum é você ver de um a cinco e o que que é? zona um tranquilinho então cadência na bicicleta tranquila na corrida dá para conversar tranquilamente com outras pessoas ciclismo é a mesma coisa na natação não dá para conversar mas enfim você vai estar muito tranquilo isso é zona um zona dois ainda dá para conversar você está relativamente bem é uma velocidade que você pode manter por muito tempo e está tranquilo zona três já começa a apertar um pouco e conversar é possível mas fica difícil na natação na bicicleta e na corrida na natação nem tanto zona quatro já não dá para conversar e você consegue manter isso na corrida e no ciclismo por uns trinta minutos então e e zona cinco dá o seu melhor beleza? é mandar bala zona cinco é uma zona forte que você consegue manter por cinco minutos quanto é qual é a minha zona cinco? isso é parte do que você tem que aprender aqui o que é sua zona um? o que é estar tranquilo para você enquanto você está correndo? está muito tranquilo para você pode ser um pace para mim pode ser outro no entanto o que é importante aqui é que você adapte esse treinamento ao seu pace e claro idealmente que você tenha o seu treinador para te ajudar a fazer isso beleza? se não tem tente controlar outra coisa que eu falo sempre não vai se meter a fazer exercício de alto nível atletismo treinador sem ter o mínimo de acompanhamento médico beleza? principalmente se você é pai de família mãe de família enfim você tem família então se preocupe não só por você mas por eles outra coisa que ele deixa aqui as pá simples vão ser os minutos no treinamento porque eu vou ter que passar um pouco mais rápido senão isso aqui vai ter quarenta minutos beleza? então eu vou explicar a base e depois a gente vai passar mais rápido pela semana então as pá simples minutos as pá duplas segundos RPM revoluções por minuto ou a cadência beleza? cadência é quantas vezes eu consigo pedalar por minuto principalmente na bike a gente vai usar isso zona zona de esforço percebida que a gente tem que ver a tabela acima que eu acabei de explicar as zonas e essas pá duplas aqui principalmente para natação a gente vai mostrar que é o intervalo de descanso entre os treinamentos observação aqui para os exercícios de natação por exemplo 16 vezes 25 jardas ou metros são aceitáveis são muito parecidos aqui vai estar tudo em metros acho que o Fernando conseguiu traduzir tudo aqui se não não esquece hashtag chupa Fernando e dependendo da sua piscina 25 metros é o comprimento que ele está pensando aqui no entanto se ele falar 50 e voltar se falar 100 e voltar 4 vezes beleza é só para vocês terem uma ideia e o desafio aqui que eu deixo para vocês é claro depois que você termina na nona semana já que tem 8 semanas esse plano de treinamento na nona semana você vai executar aí com a galerinha fecha um grupo se vocês não tem uma prova pelo que seja beleza fecha uma galerinha ou pelo menos um amigo teu e combina com ele de você fazer no mesmo dia natação 750 metros depois o ciclismo 20 quilômetros e depois a corrida 5k no final beleza no mesmo dia idealmente um intervalo minúsculo entre eles se der para fazer seguido perfeito isso é um triatlo ok se você estiver inscrito para uma prova e tiver uma prova ideal e treina claro antes não vai deixar para treinar enquanto você vai fazer a prova ah e não esquece deixa aí teu like se inscreve no canal vem ser parte da família ativa a notificação quando a gente tiver mais conteúdo parecido com esse vocês vão ser notificados e na descrição do vídeo a gente deixa link para instagram telegram para falar com outros triatletas dúvidas ou o que seja coloca na descrição do vídeo e também escreve lá e a gente sempre vai tentar ajudar enfim vamos para o que interessa sempre vai ter um montão de texto aqui mas eu peço para vocês focarem principalmente nessa parte de baixo de segunda a domingo que é o que interessa e eu vou ensinar algumas coisas que são fundamentais aqui depois a gente vai passar mais rápido pelas semanas enfim vamos para o que interessa então as primeiras semanas vão ser para construir consistência o que você está buscando aqui gerar disciplina de treinar e aí pode vir uma pergunta principalmente para quem está começando qual o melhor horário para treinar e aí eu já deixo a resposta aqui pelo menos que para mim funciona muito bem de manhã ok e por que isso se você deixar para treinar tarde e você é um ser humano comum como eu é muito comum que você tenha algum problema no trabalho e tenha que trabalhar até mais tarde e o que vai acontecer você não vai treinar e se você não treinar você não vai seguir a disciplina que a gente está falando e não vai conseguir consistência e além disso se você tem família se você é casado ou casada o que vai acontecer você começa a treinar muito por causa do triatlon você vai ficar menos tempo com a sua família e eles vão começar a reclamar e você vai ter um problema pessoal então a recomendação de amigo treina de manhã enquanto ninguém acordou e depois você já começa o dia na frente de muita gente você já treinou e você não tem que se preocupar com isso à noite você desmaia e descansa que é o importante beleza? é o importante quando treinar vocês vão ver que é descansar mas aí deixo a dica então vamos lá nessa sequência esse aqui a gente vai ter segunda e sexta dia de folga então o importante quando treinar é descansar esses dois dias sagrados descanse tá começando depois vem aqui terça-feira você vai nadar 16 vezes de 25 16 vezes 25 metros na piscina com 30 segundos de intervalo então qual que é a ideia aqui não vou colocar pressão vai ser zona 1 tudo no começo 16 vezes 25 com 30 segundos de descanso entre os intervalos faço 25 pra ir paro 30 segundos 25 pra voltar paro 30 segundos 25 pra ir 30 segundos e assim vai 16 vezes quarta-feira sempre vai ser corrida então corrida 5 vezes 2 minutos de caminhada 3 minutos de corrida zona 1 facinho tranquilo 5 vezes você vai fazer isso quinta-feira bicicleta terreno plano 30 minutos zona 1 RPM de 80 a 90 RPM de 80 a 90 é uma cadência fácil e o que é bom vocês fazerem diminui ali a sua marcha deixa fácil pedalar e você vai estar pedalando relativamente rápido mas rápido zona 1 é a mais fácil então tem que estar fácil beleza? depois você vem aqui ó sexta-feira não faz nada dia de folga descansa sabadão 10 vezes de 50 de natação zona 1 com 45 segundos de descanso e o que que era o 50 lembra? 25 pra ir 25 pra voltar paro com 45 segundos de descanso depois faço outra vez 10 vezes domingão domingão vocês vão ver que começa aqui fácil e depois a gente vai ter no domingo bicicleta e corrida um pouquinho mais pra frente ok? então domingo correr 6 vezes 1.5 minutos de caminhada e 3.5 minutos de corrida zona 1 plano o terreno beleza? depois semana 2 construindo consistência segunda nada terça-feira 24 vezes de 25 metros com 30 segundos de descanso quarta bike terreno plano 30 minutos e a distribuição tá aí ó 15 minutos zona 1 15 minutos zona 2 80-90 RPM quinta corrida 2 vezes 10 minutos 2 minutos de descanso pra andar e um terreno plano zona 1 beleza? mais 2 vezes 10 minutos no meio 2 minutos de descanso sexta dia de folga sabadão 12 vezes 50 com 35 minutos de descanso isso é natação domingo moto aqui isso é o Fernando isso é o clássico clássico Fernando aqui isso é bicicleta tá ciclismo moto aqui deve ser ride e o Google Translator meteu um um 45 um moto e ele não fez nada tá aqui tá? então é bicicleta ciclismo 45 minutos em terreno do lado e a divisão vai ser 15 minutos zona 1 30 minutos zona 2 80-90 aqui a gente já começou a ver zona 2 construindo consistência semana 3 aqui eu acho que a gente já deve ver algum zona 3 não estamos tudo em zona 1 segunda e sexta dia de folga terça 8 vezes 75 metros com 40 segundos de descanso na natação quarta corrida 20 minutos em terreno ondulado onde 10 minutos é zona 1 e 10 minutos é zona 2 quinta ciclismo terreno plano 55 minutos 20 minutos zona 1 35 minutos zona 2 e 85 a 95 rp domingão sabadão 4 vezes de 100 com 45 segundos de descanso na natação e depois zona 2 6 vezes de 50 30 segundos de descanso domingo correndo terreno plano semana 4 começamos a ficar bacana aqui aumentar resistência 12 vezes 75 com 20 segundos de descanso quarta-feira terreno ondulado 40 minutos e a divisão vai ser 15 minutos zona 1 25 minutos zona 2 quinta bike a quarta é corrida sempre galera então é 40 minutos com algum tipo de declive quinta-feira bicicleta 70 minutos ou seja 1 hora e 10 terreno acidentado se possível com 20 minutos zona 1 50 minutos zona 2 85 95 aumentou a cadência sexta dia de folga sabadão 10 vezes de 100 com 25 segundos de descanso zona 2 domingo ciclismo terreno plano de 45 minutos zona 1 90 a 100 RPM aí então RPM bacana e faz uma transição rápida para o tênis de corrida menos de 3 minutos você tem que fazer isso idealmente e depois corre 20 minutos fora da bike em zona 2 ciclismo 45 minutos corrida 20 minutos primeiro brick session semana 5 aumentar a resistência seguimos na ideia segunda nada terça segunda nada não é nada de nadar é nada de não fazer nada segunda e sexta lembra disso terça duas vezes de 300 com 30 segundos de descanso quase de 100 com 20 segundos de descanso e todas as zonas 2 quarta corrida 40 minutos 15 zona 1 25 zona 2 quinta bike 80 minutos 1 hora e 20 20 minutos zona 1 25 zona 2 15 zona 3 20 zona 2 90 95 sexta nada sabadão 500 metros em 2 nadando mais ou menos a 2 minutos cada 100 metros e 5 vezes 100 com 20 segundos toda zona 2 domingão moto moto ciclismo terreno plano 60 minutos zona 1 de 90 a 100 transição rápida mesmo esquema depois você vai correr 20 minutos fora da bike zona 2 semana 6 dia de folga segunda terça mil metros sem parar zona 2 quarta corrida 35 minutos 15 minutos zona 1 10 minutos zona 3 5 minutos zona 4 5 minutos zona 2 quinta-feira ciclismo 60 minutos 15 minutos zona 1 duas vezes 5 minutos zona 3 duas vezes 5 minutos zona 2 5 vezes zona 4 5 minutos zona 4 2 2 minutos e meio zona 2 ok 15 minutos zona 1 de 90 a 95 para terminar essa é a divisão do trabalho do ciclismo sexta nada sabadão 10 vezes 100 com 20 segundos de descanso e depois o que ele fala aqui para você dessas 10 vezes 100 na vez número 3 na vez número 6 na vez número 9 você vai nadar zona 4 esses 100 metros tá então o que significa isso estou nadando na primeira volta tranquilo zona 1 segunda volta zona 1 terceira volta zona 4 depois quarta volta zona 1 quinta volta zona 1 sexta volta zona 4 9 mesmo esquema até terminar os 10 domingão ciclismo terreno plano 40 minutos onde 15 minutos zona 1 15 minutos zona 3 10 minutos zona 4 e 90 a 100 RPM e faça uma transição rápida menos de 2 minutos e vai correr 20 minutos fora da bike em terreno plano onde você vai fazer 10 minutos zona 4 5 minutos zona 2 5 minutos zona 1 tá ficando bacana semana 7 segunda-feira nada sexta-feira nada mas na terça natação de 500 em zona 1 depois você vai fazer 10 vezes 50 com 20 minutos de descanso e depois você vai fazer 25 rápido zona 4 25 fácil e zona 1 quarta-feira corrida terreno ondulado 35 minutos divisão vai ser zona 1 10 zona 3 5 minutos zona 5 5 minutos e zona 2 e depois quinta-feira ciclismo 60 minutos também rolando por terreno acidentado se possível e 15 minutos vai ser zona 1 depois 5 minutos zona 3 depois 2 minutos e meio zona 2 5 minutos zona 4 2 minutos e meio zona 2 e 5 vezes 1 minuto zona 5 2 minutos zona 1 beleza? 5 vezes 1 minuto zona 5 2 minutos zona 1 15 minutos zona 1 a 90 e 95 fica aqui mais complicado mas põe para passar o vídeo de novo que fica mais claro ou simplesmente para o vídeo e dá uma lida beleza? se a quinta-feira que é a bike a bike normalmente fica mais complicadinha de entender por isso eu convido vocês a parar e ler com calma sexta dia de folga sábado 1 nade 5 vezes 200 metros com 30 segundos de descanso e na primeira volta na zona 1 e da segunda terceira na zona 2 e da quarta na zona 3 quinta na zona 4 vai aumentando treino progressivo domingão bike 30 minutos 15 na zona 1 10 na zona 3 5 na zona 4 transição rápida correr 15 minutos terreno plano 5 minutos zona 4 5 minutos zona 2 5 minutos zona 1 semana 8 oitava semana semana de corrida o que vai acontecer aqui? vamos diminuir tudo porque na semana 7 a gente já estava a top então aqui na semana 8 a gente vai fazer segunda e sexta folga normal terça-feira nadar 200 metros zona 1 8 vezes 50 com 20 segundos de descanso tá quarta-feira executar 20 minutos em terreno plano como 12 minutos zona 1 3 minutos zona 2 5 zona 1 quinta ciclismo 30 minutos terreno acidentado 15 minutos zona 1 2 minutos 2 vezes 2 minutos e meio zona 3 2 minutos e meio zona 2 e 5 minutos zona 1 pra terminar sexta-feira não fazer nada o que eu faria aqui? aqui é pessoal eu não gosto antes da corrida um dia antes fazer nada eu gosto de ficar acumulando esse descanso pra no dia da corrida botar tudo pra fora mas isso é pessoal então eu faria a troca aqui da sexta pelo sábado mas não é o que o lance recomenda então a gente está mantendo aqui fidedigna ao que ele pede sábado ele fala 15 minutos zona 1 90 95 pra soltar a perna nada mais domingão dia da corrida arrebenta e o que eu falava pra vocês antes lá no começo do vídeo vocês chegaram até aqui vocês são craques não bacana dia 9 dia da corrida fecha o grupo que eu falei pra vocês lembra de aproveitar a experiência se você tem escrito uma corrida ideal beleza vocês vão curtir de verdade quanto mais relaxado você tiver melhor vai ser seu desempenho e vá bem não esquece que o perdedor paga o almoço do ganhador vale a pena se tiver fazendo com o amigo fecha a posta 750 metros de natação 20 quilômetros de ciclismo 5 quilômetros de corrida e sinta-se como esse rapaz aí porque vocês merecem se vocês treinaram executaram tudo que eu comentei aqui chegou no dia do treino da prova e vocês executaram tá mais que merecido e aqui ó frase do Ian Froden atual campeão mundial de Ironman qual que é a frase de hoje aqui Fernando coloca seus papagaios e manda eu falar fracassar não é cair é se negar é levantar estamos hoje hoje estamos frase feita aqui enfim então se só ou seja o resumo aqui é se souber se você desistir beleza se não desistir não tem como perder galera não esquece deixa teu like se inscreve vem ser parte da família e e e aí e aí e aí e aí